Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira, vou mostrar aí pra vocês a seleção de mesas da semana, tá? Inclusive, uma novidade aí que a gente nunca teve aqui na loja, essa mesa aqui ó, tampo de pequiá, toda em pequiá, madeira maciça, prancha única, tá galera? O que é prancha única? Tem muita gente que tem dúvida. Prancha única, quando você olha a madeira assim, ela não tem emenda, tá? Isso aqui é como foi extraído, ó, borda orgânica, é essa borda aqui ó, com aparência natural, tá? Ó, fica muito, muito bacana. Nesses reality show aí, você tá vendo muito dessas mesas aqui, e são mesas aí que é difícil de encontrar a pronta entrega, tá? Essa mesa ela tem 3 metros por 95 centímetros de largura, beleza? Tanto os bancos aqui ó, são extremamente grossos, também com borda orgânica, e o tampo também, tá? Tampo único, o banco aqui também ó, vou tá mostrando ela de todos os anos. Então se você tá procurando por um produto resistente, robusto, pesado, essa aqui é uma excelente opção, tá? Peça única, pronta entrega, cidade de Ribeirão Preto SP, tá? Se você ainda não conhece a nossa loja física, vem fazer uma visita pra gente, a gente tá localizado aí na Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2291, beleza? E eu vou tá mostrando pra vocês também as mesas em peroba, com pés grossos, tá? Aquelas ali, mesa em peroba, essa aqui é prancha única, tá? Tem pessoa que pergunta aí sobre prancha única, que é muito difícil de encontrar, e a gente conseguiu fazer essa aqui, que é a primeira que a gente tem a pronta entrega aqui na loja. Raramente aparece, tá? Então fica ligado aí, que isso aqui é uma oportunidade única aí, se você tem uma fazenda, se você tem um rancho, se você tem uma área de lazer, tá? Se você tem uma casa grande, essa aqui com certeza vai chamar atenção e vai embelezar aí o seu ambiente, beleza? Aqui ó, agora também a gente já tem a seleção aí de mesas de 3 metros por um, que é essas gigantescas aí ó. Essa mesa em específico, ela comporta 10 ou 12 cadeiras, aí vai dar a pessoa, tá? No caso dessa aqui a gente fez com bancos, beleza? Ó, ficou muito bacana mesmo, muito, 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 muito bonito. Nunca tinha visto uma mesa assim, apesar de estar lidando com móveis aí, é a primeira que a gente consegue fazer com tampo único, porque é difícil achar madeira assim, que dá pra fazer sem emenda, e essa aqui deu certinho e ficou muito, muito linda, tá pessoal? Então vem conferir aí na nossa loja, olha o banco, olha o detalhe do banco, ó. E aí também a gente tem a seleção aí de vários móveis, ó. Vocês podem ver aí, ó, a gente tem a seleção aqui de mesas de peroba, né? Essas mesas aqui são mesas 3 metros por um, ó. São mesas bem robustas mesmo. Ali no fundo ali a gente tem cristaleira, tem vários aparadores aqui de várias medidas, tá galera? Ali no fundo a gente tem sofá, tem pontrona, tem mesa menor, se você não tem um ambiente tão grande, você quer uma mesa menor, essa aqui, essa mesa aqui vai ser 1,20 por 60, ó. Tá um preço bem bacana, tá galera? Essa aqui, vem aqui fazer uma visita pra gente, ó. Mesa 1,20 por 60. A gente tem mesa de cabeceira, essa cama aqui em específico é uma cama de solteiro com nicho que tem aqui, ó, pra guardar coisas. Tem baú também pra guardar, beleza? Aparador, várias medidas, vários modelos, tudo, tudo a pronta entrega, tá? Cama com bicama aí, ó, beleza? Então é isso aí galera, vem fazer uma visita pra gente que agora a loja tá recheada de imóveis aí, tudo a pronta entrega novamente, tá? E a gente já tá produzindo mais variedade de medidas também. Olha aí, ó, mais um aparador topzera aí, ó. Esse aqui, esse aqui vai ter 1,40 por 40 centímetros, olha que aparador bonito. E ele tem aquela parte de baixo ali, alguns não tem aquela parte de baixo. Esse em específico a gente fez ele com duas gavetas e ainda a gente colocou a parte de baixo, ó, tá vendo? Então vamos andar mais aí pela loja. Mesa mineira em Peroba Rosa, quem tava perguntando aí, ó, a gente fez essa politona aqui logo do lado aqui, ó, em Peroba Rosa. Essa mesa em específico ela vai ter 1,80 por 80, tá? 1,80 por 80. Aliás, a gente vai ter duas dela aqui na loja, ó, outra aí da mesma medida, 1,80 por 80. A gente já tá produzindo mais aí mesas de 2 metros, de 2,5 metros, tá? Pra quem tá perguntando aí, e mesas ainda maiores, tá? Em breve a gente vai colocar uma aqui também de 4 metros, que aí vai ser a maior de todos os tempos aqui da loja, tá? E até o ano que vem talvez uma de 6 metros, que aí vai ser o nosso recorde aqui. Porque até hoje ninguém nunca pediu uma maior que 6 metros, tá? A maior que a gente vendeu até hoje foi 4 metros e meio, tá? Então ajuda a gente a bater nosso recorde aí. Pede uma mesa gigantesca aí, que a gente vai montar o projeto e vai desenvolver ela pra você, tá? Seja 4 metros, seja 6 metros, tá? Aí tem a oitavada, ó, que é essa mesa aqui, muito bonita. Ali no fundo ali a gente vai ter os bufês, né? Tá vendo, ó? Aquela madeira ali é uma madeira chamada teca, galera. Muito bonita, ó. Aquele de baixo é 4, ele tem 2 metros. E o de cima, ele tem 3 portas aí, tá? O de baixo tem 4 portas. Aí a gente tem aquele ali também, ó, que é o armário de farmácia. Com 3 portas, 3 gavetas. E aquele ali do lado, com 4 portas, 4 gavetas, tá? Então assim, ó, tem mesa pra todos os gostos, todos os estilos. Se você quer mesa oitavada é aquela lá. Se você quer uma mesa redonda em peroba é essa aqui, tá? Cadeira pronta entrega, banqueta pronta entrega, bistrô pronta entrega, ó. Esse aqui é o bistrô, tá? E a nossa loja aí, ó. Um espaço bem bacana aí. Então você consegue ver uma variedade muito bacana de móveis aí de madeira maciça, tá? Então é isso aí, pessoal. Se você gosta do assunto, se inscreve no canal. Se você quer ver a produção de algum móvel específico ou que a gente mostre algum móvel específico aqui, deixa a sua sugestão aqui no link desse vídeo, tá, galera? Então o xodó aqui da loja, no momento, é essa bonitona ali que eu mostrei, que é a 3 metros por 1, prancha única. Aliás, 3 metros por 95 centímetros, né? Que é essa aqui, ó. Borda orgânica, pra quem não sabe, já expliquei. É essa borda aqui com aparência natural, tá? A de peroba já é uma mesa mais fina, né? Então a borda dela é uma borda lisa, beleza? Tá mostrando de lá, ó. Tá vendo? E quem tá procurando aí por beliche, essa aqui é uma excelente opção, feita em peroba rosa. Beleza, pessoal? Mais um aqui, ó. Mesinha de canto. Com gaveta. Se você também tá precisando de mesa de escritório, a gente vai ter essa aqui, que a gente usa aqui. Bem bacana, ó. Aí outra mesa aí pra ambiente pequeno, quem não tem muito espaço, é essa aqui, tá? Então é isso aí. Obrigado a todos que nos acompanham. Vem fazer uma visita aí pra gente. Se inscreve no nosso canal aí, ativa o sino pra ficar por dentro das novidades em primeira mão. Beleza? Obrigado de coração a todos aí que tão fortalecendo o nosso trabalho. Ah, tinha esquecido de mostrar aí. Mesinha e cadeira pra criança, tá? Gente de centro. Mesa de centro. Essa aqui, ó. Olha que mesa bacana aí pro seu pequeno. Seu pequeno, sua pequena, ó. Quer ver, ó. Olha aqui. Olha que cadeirinha show. Galera, essa cadeira é cadeira que vai durar aí. Posso falar pra vida toda, tá? Que é uma cadeira extremamente resistente, pesada aí pro seu pequeno. E ainda mais se você comprar com essa mesinha aqui de estudo, ó. Pra pintar, pra ele ficar tranquilo na altura dele. Olha que mesinha fina, luxuosa. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos e até a próxima. Quem precisar falar diretamente comigo, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Ou pode adicionar o meu WhatsApp aí. Meu WhatsApp é 169-8114-2823, tá, galera? Vou estar respondendo aí todos que entraram em contato comigo. Se você precisar de algum tipo de orçamento, a gente manda aí no WhatsApp. Se você quer saber algum preço de algum desses móveis aqui, só entrar em contato no WhatsApp, beleza? Os preços a gente sempre passa via WhatsApp. Ou você pode vir aqui presencial na loja, que todos os nossos móveis já vai estar os preços, tá? A gente não informa no vídeo, porque o vídeo, a gente sabe que quanto durar a internet no planeta, o vídeo vai estar aqui. Logicamente, o preço não vai ser igual. Por isso que a gente não passa preço. Porque o preço vai se defasando ao longo dos anos, né? Hoje é um preço, ano que vem com certeza tende a ser mais caro. Beleza? Então é isso aí, galera. Meu WhatsApp é 169-8114-2823, tá? Vem conhecer a gente. Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2291. Obrigado a todos aí e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.